Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E eu lembro quando a Toco fechou, eu comecei a frequentar a Broadway. E o véio não tava lá? Exatamente. Tava lá dançando? Puta aí, a gente começou a tocar ali, né, Léo? Bom barato, cara. De frequentar a Toco, cara. Chegou uma hora que a gente falou putz, vamos começar. Vamos virar DJ também? É isso aí. Eu achei aqui o site. Eu que comi bola aqui, viu, meu? Amanhã o DJ Willian está a partir das 19 horas. O site, ó. ImpactoBlack. Impacto com K, tá? ImpactoBlack.com. Só.com, tá? Também pelo aplicativo. Você pode baixar pelo aplicativo playgoogle.com story barra pp detalhes. Details. Details em inglês. Detalhes em inglês, tá? O Willian então estará a partir das 19 horas. Como é que chama lá? A baladinha? A rádio? Deixa eu pegar aqui. Ai, como eu tô bom aqui no negócio. Não tem pauta aqui. É tudo improvisado, é tudo desse jeito. House, programa House Vertentes, certo? A partir das 19 horas. Acesse a Lá DJ Willian está lá fazendo um set legal lá, tá legal? É isso aí. Beleza. Estamos encerrando o programa. Hoje nós vamos terminar no horário. E promessa é dívida. O Tico disse que vai consortear o pessoal do chat. Primeiro vamos falar do pessoal que tá no chat, Tico? Cara, foi muito engraçado. Fica aqui você que eu vou falar do pessoal que tá no chat. Vamos sair rapidamente aqui. Itinerário, né? Todo itinerário tem que fazer. Sair, um sai, outro entra. Mandar um abraço pro pessoal que tá conectado com a gente aqui. Del do canal DJ, sempre conectado com a gente. Rodrigo Silva. Graziella França. Do Prado. Do Prado Salgado. Legal. Kleber. Só Kleber. Kleber. Tome Lucas. DJ Coquinho. MK2. Valeu, DJ Coquinho. Também o Danilo aí. Também o Sérgio também. O Sérgio acompanhou o tempo inteiro aí. É, Eminogs Nogueira. É isso aí. Beleza. Marcelo Batista. Fernando Fefe. É isso? Oliveira. Fernando Fefe Oliveira. Isso. Valdirene Val. Um abraço, Valdirene. Sempre conectada com a gente. Eduardo Carvilli. Mário Castellani. Nenê Pieretti. Um abraço pro Nenê Pieretti que sempre retransmite a nossa... no canal DJ aqui pela Arena DJs. Um abraço, Nenê. Um abraço legal. Você é muito top aí. Tá sempre conectado com a gente aí. Cara, ele participou o tempo inteiro aí. Tá sempre com a gente aqui. Ele retransmite pela Arena DJs. Pô, legal. Só que não conhece a Arena DJs. Tem um Love Songs lá. Muito legal. Conecta lá que é muito legal. Beleza? O Eduardo Carvilli já falei. Ricardo Bispo. Um abraço, Bispo. Ricardo Bissoares. Fabiana Rocha. Quem que é essa daí, hein? Não sei quem é não, viu, Léo? Fabiana Rocha conectada com a gente. Xixo Vieira. Danilo Salgado. Abraço, Danilo. Danilo que é lá de Franco da Rocha. Tá sempre conectado com a gente também aqui. Ele vai vir aqui fazer um set pra nós aqui no Revival, viu, Tico? Legal. Bacana. Evolução, sonorização. Roberto Moura. Eugênio Farias. Abraço, Eugênio. Eduardo Carvilli voltou aqui pra baixo. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente aqui. Acho que eu perdi algum aqui. Vamos lá. O Tico vai sortear alguém, o pessoal do chat. Mas o Sérgio também, cara. O Sérgio acompanhou. O Sérgio, o Sérgio, a Val, o Nenê, eles não saíram do chat, foi muito engraçado. Hoje eu me passei um pouco como o Del, até perguntei. Uma das perguntas era, quem está aqui no chat, que acompanha desde o início e não era o Del? Não era o Del, era o Tico. O Tico está aqui conectado. O Tico estava aqui no chat com vocês e trouxe uns copos legais. Olha que copo da hora. O pessoal participou com a gente aí no chat, assistiram a nossa cobertura na Toco, legal. É isso aí, Tico. Você teve alguém que, acho que você falou bastante do Sérgio, falou da Valdirene. Isso, não. Primeiramente, não vou falar outra coisa. Já escolheu alguém, não? Que set que você fez hoje, hein? Você gostou, Tico? Brincadeira, não foi só eu, não. O pessoal do chat, cara. Nossa, o pessoal fala assim, o Léo hoje está empolgado mesmo, né? Valeu, valeu. Obrigado. E outra coisa, falaram assim, pô, o Léo sem barba, tudo. Eu elogio você lá, hein, cara? De vez em quando, de vez em quando, eu tenho que fazer a barba, né? Estou bonitinha, não? Bom, gente... Devia ter me apresentado assim na cobertura da Toco, estava barbudo. É uma desgraça, viu? Eu repórter por um dia é desgraçado. Ruim pra caramba, mas tá bom. Bom, foi show de bola, Léo. Parabéns pelo set. Foi bacana hoje estar aqui com vocês também, foi legal. É isso aí. Você escolheu alguém, Tico, do chat? Eu escolhi sim. Primeiro, vamos falar rapidinho da festa. Logo, logo, viagem ao Túnel do Tempo 2, Dona Rosa. Então, a gente tá fechando aí todas as quintas-feiras. Isso. Aqui a gente vai estar falando. Foi uma super festa e logo, logo, será uma ótima festa também lá. E dia 2, gente, dia 2, semana que vem, domingo, semana que vem, você vai lá votar. E depois você vai no primeiro Mega Bazar Multimarcas. Gente, peças assim com 50% de desconto. Se falar que acompanhou a gente aqui no canal... No dia? Isso. Ganha alguma coisa? Cara, eu acho que já ganhou um brinde. O que você acha, gente, dar um copo? Vamos lá. Então, o pessoal participa lá. Falou que assistiu o programa hoje aqui no Bazar. Onde que vai? Você já deu o endereço, não? Rua Jorge Augusto. Rua Jorge Augusto aqui na Penha. Número 286. Ali próximo à Padaria Requinte. Descenda ali a roupa da Padaria Requinte. Quem conhece a Padaria Requinte? É pertinho. Isso, perto do metrô Vila Matilde ali. Tá no Facebook também, né? Isso, tá lá no Facebook. Tem a página no Facebook, tem todas as informações lá bonitinhas. Acessa a página lá. Bazar. Mega Bazar Multimarcas. Primeiro Mega Bazar Multimarcas. Só digita lá Mega Bazar Multimarcas, já vai aparecer o Bazar do Tico, tá todas as informações lá. É isso aí. Vamos estar tocando lá, né, Léo? E vai ter, nós vamos fazer uma festinha lá na garagem. Vamos sortear então, gente. Vamos sortear? Vai lá, Tico. Então vamos com o Copo Branco aí. Você já tá com o nome na cabeça. Eu tô, cara. Não precisa nem ir lá olhar no chat. Não, nem precisa. Então tá bom. Então vamos lá. Primeira pessoa será a Val. A Val que acompanhou o programa inteiro. Ei, Val, ganha todas, hein, Val. Ganhou o Copo Branco. Não é marmelada, não. Ela tá sempre participando com a gente e ganha mesmo, viu. Tá participando, é isso aí. Isso. E o outro é um cara lá do Sul, cara. Do Sul? Do Sul. O cara acompanhou o programa inteiro. Como é que elas vão mandar isso aí? Então, ele falou que assim. Ele falou que ele vai estar aqui em dezembro, aqui em São Paulo. Então já tá tudo esquematizado. Vamos fazer tudo. Aí ele vem aqui no programa. Aí você já vem conhecer o canal DJ. Ele vai conhecer o canal DJ aqui, vem no programa. E é o seguinte. Pô, o cara vindo de lá tudo, a gente... Então mais do que certo... Ó, vou fazer um negócio certinho. Mais do que certo, Sérgio ganhou... Aê, Sérgio. O copo preto, tá bom? Beleza. Então o Sérgio ganhou o copo preto aqui da BR Store, que também vai estar patrocinando o primeiro Mega Bazar. Valeu, galera. Muito obrigado. Eu queria agradecer a... Você está conectado com a gente aí. De coração mesmo. Relembrar da Toco também. A gente marcou muito. Eu não sei se o pessoal... Se a maioria aí foi. Acho que o pessoal que está conectado, a maioria que frequentou a Toco foi muito legal. É uma coisa que marca, né? Tipo, a gente que foi. Marcou. Marcou nossa vida inteira lá. A gente que foi. É muito legal. Exatamente. Tá dando uma interferência aqui. E nós vamos encerrar o programa. Quero agradecer a presença de tu antes. Antes de encerrar, eu vou dar um recadinho que domingo, super festa. Qual que é o meu? Qual que é? Acho que é o... É o do seu que está lá. Então, domingão, super festa da Piper. Pessoal lá, o Luquezzi, JJ, Gaio e mais uma galera lá. Vai estar todo mundo lá na Piper junto com o pessoal da Toca dos Eventos com o Washington Santana. O Júlio C também vai estar lá. O grande Júlio C vai estar lá mixando. A entrada é de graça. É só chegar, chegando, dançando, arrepiar, tico atira. Esse super parque aqui na Zona Leste, chegar, chegando, tá? E terminando também, a gente sempre dá o giro. A gente faz o... A gente fala do cardápio aqui, que amanhã já tem o Sexta Flash. Qual que é o convidado amanhã, Cris? Peguei, hein? Te peguei, hein, Cris? Aê, Júlio César do Bernofest. Grande convidado, Sexta Flash amanhã. Então, acessa a partir das 19 horas, Sexta Flash. Aí depois vem o sábado. Começamos, começa com o Dance Now. Programa com uma arranca de DJ, Labareta, Celso Rossetti, o Clodô, o Fabio Thundertracks. Não sei se eu tô esquecendo, mas o Guga. O Júlio C também tá aí com o pessoal do Dance Now. É Júlio Alves agora? Legal. Bonito, gostei do nome. Júlio Alves. Aê, Júlio Alves. Logo depois tem o Friends Off, que é um programa que já tá aqui no ar, já tá no canal no ar faz muito tempo, né? Com o Stancari e o DJ Ricardo Ville. E logo depois vem o BPM. BPM com Luquezzi, Gaio, JJ. Parece que o JJ não tá mais, mas eu não sei como é que vai ser. No sábado você acessa e vê. Na segunda-feira não tem programa, no domingo não tem programa, na segunda-feira não tem programa. E na terça-feira começamos com o Expresso Musical com o Glaucião, o que tem de melhor na Black Music. Ele trouxe um DJ essa terça-feira agora, que o cara arregaçou aqui, ele fez um mixagem, falou. DJ Luciano, eu gostei muito da participação dele ali, o negócio bombou. Quero agradecer e quero parabenizar Glaucio por ter trazido esse rapaz aí. Na sequência vem o Vem Pra Pista, do meu amigo Tom Hopkins, ou Tom Honks. Tom Honks ou Tom Hopkins, certo? Vem Pra Pista. Na quarta-feira tem o Debeon, o Gero e o DJ Electric, tocando o melhor aqui da Drum'n'Bass. Você que gosta do Drum'n'Bass, acessa a quarta-feira aí a partir das 7 horas da noite. Debeon. E na quinta-feira vem o Clebinho. Com o Influencer e logo depois nós aí. Tá legal? Logo depois do Cleber Barra e tem o programa Revival. Quer falar mais alguma coisa, Tico? Só mandar um abraço, né? Pode mandar. Lá pro pessoal que acompanhou a gente até agora, aí o pessoal lá da Orbital. Então o pessoal acompanhou lá. Poxa, muito bom. Grande abraço pra todos. Ter visto aqui também no programa aqui, meu grande amigo Manzi. O Manzi. Isso, exatamente, cara. Porra, foi muito bacana. Grande borracha, foi professor do Tico aqui. Exatamente, gente. Foi meu professor, gente. Ai, que legal. Foi muito bom revê-lo aqui no canal DJ. Léo, valeu. Obrigado por participar aqui. É isso aí. Obrigado você. Tico até me ter ajudado aqui mesmo. É nada. Conte sempre comigo aqui, cara. Valeu. O Lino pode vir hoje. Ele tá lá no Mega Event. Ele tinha que ir. E a gente se virou aqui como teu. Valeu? Um beijo a todos. Muito obrigado por estar conectado com a gente. Canal DJ, o som que você vê. Programa Revival. Um abraço e até mais.